Nós fizemos a obesão, as Olimpíadas, com o adivinocamento, e agora nós nos tornamos um povo que estamos acolhendo aproximadamente oito municípios da nossa região, com 150 crianças que hoje estão rumo ao Vestatema, participando então dessa segunda etapa. É uma alegria muito grande receber as crianças do nosso entorno e também vivenciar a oportunidade para os nossos alunos aqui de se conhecerem outros colegas, interagirem com outros profissionais, dando então uma complementação para a nossa seleção integral. Os alunos estão participando dessa etapa? Então os alunos aqui nos quinto anos da rede municipal, passaram por essa primeira etapa, e eles estão muito felizes porque puderam se deslocar dos seus municípios. Nós temos aqui Cruzália, Fedrinha, Estarumã, Lutécia, crianças de Chaporã, de Cândido Mota, de Oscar Vaneçane, de Platina, Maracai e Quintana. Recebemos 150 crianças, oferecemos um worship, um aprendimento muito especial, e esperamos que esse dia seja inesquecível para eles, uma vez que essa Olimpíada vem complementar toda essa formação que a gente defende como uma formação integral. Além do espírito competitivo, do desafio dos conhecimentos que eles estão nos envolvendo, tem também essa experiência social e de ter um espaço para eles compartilharem conhecimentos, além de competir. É claro que a competição existe, alguns ficam frustrados, mas aqueles que chegaram nessa segunda etapa, com certeza, já estão num grau muito elevado dessa avaliação. E a intenção é que, através desse desafio, eles queiram mais, queiram buscar onde foi, por que eu não tive êxito pleno nessa atividade, mas o que é que ele pode desenvolver mais e o que lhe falta. É esse o contexto que a gente quer trabalhar dentro desse desafio das Olimpíadas. Secretário, vamos falar também da primeira etapa que já ocorreu, né? Estamos neste momento em cena, a segunda etapa, e teremos uma premiação no mês de dezembro. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a primeira etapa das Olimpíadas, ela aconteceu em cada município desses todos que nós citamos, e as atividades foram feitas de múltipla escolha. Nessa segunda fase, que está acontecendo agora com o Assis, os polos estão trabalhando com questões dissertativas. Então, o desafio maior para as nossas crianças, tendo em vista as habilidades de leitura, de escrita, de interpretação, e de colocar em seu pensamento, em forma de texto. Premiação, então, no dia 8 de dezembro. Exatamente, os três primeiros classificados nesse último processo serão convidados para um momento de premiação, aqui em Assis, no dia 8 de dezembro. O local, nos horários, cada unidade será responsável pela divulgação e a logística do transporte dessas crianças, e também de seus familiares.